Segundo o relatório, 195 pontos estão próprios para o banho em Santa Catarina. Apenas 34 estão com dados negativos na pesquisa. Este é considerado o melhor relatório de balneabilidade de 2019. Na região, em Laguna, a prainha do farol de Santa Marta está imprópria para o banho. O local já está com esta condição desde julho. Este é o único ponto impróprio na Amurel. A partir do dia 8 de novembro, os relatórios passam a ser semanais e divulgados toda sexta-feira até março do ano que vem. Esta é uma forma de informar a população sobre as condições das praias e balneários catarinenses. Para dizer se um ponto é próprio ou impróprio para o banho, é necessário comparar as análises feitas em amostras cinco vezes consecutivamente. Se em 80% delas a quantidade de bactérias ficar inferior a 800 por 100 milímetros, o ponto é considerado próprio.